Estar conhecendo os nossos visitantes, como nós temos várias pessoas que estão se visitando, alunos do projeto, então nós estaremos conhecendo por categoria. Eu gostaria que os alunos da professora Iramado, do professor Turtinha e Newton, se eu colocasse em pé, tem algum aluno? Tem um aluno aí? Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Agora os alunos da professora Priscila, tem algum aluno me apresentando? Não, não tem, agora é só, depois nós vamos puxar a orelha da professora Priscila. Os alunos do futebol feminino, o Gerson, o Lira, que lideram entre as meninas do futebol feminino, se eu colocasse em pé, tem bom, estão vindo aqui, vá, das meninas. São tomando banho, estão vindo, hoje teve jogo, né? Como foi o jogo? Ganhou? Doisão. Doisão? Fiquei quase, foi por pouco. E agora, está faltando o Karatê, os meninos do Karatê, se coloquem em pé. Tem meninos, meninas, uma turma boa, sejam bem-vindos, você aposta abençoando aí o pessoal do Karatê, pode sentar. E os pais, né, o pessoal que veio acompanhando os alunos, com algum amigo, colega, enfim, podem ter o pessoal que veio estar acompanhando os nossos alunos do projeto. Tem alguém que veio acompanhar? Ninguém? Todos. Tem algum visitante de uma outra igreja? Fala a banda, a banda que já se apresentou, são pessoas de várias igrejas aqui da região, da igreja dos batistas. Então, como a nossa igreja, ela costuma fazer uma saudação especial para os visitantes. E nós estaremos fazendo nessa noite, né? Dessa forma. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vocês possam ser muito bem-vindos e sejam bem em nosso meio. São seis anos de projeto e nós separamos seis vídeos. Ah, não poderia ser diferente. Agora o vídeo que nós estaremos visualizando, ele diz respeito ao nosso time de futebol feminino. Então, nós reservamos aí alguns depoimentos de alguns colaboradores e nós reservamos alguns momentos do jogo do futebol feminino. Vamos estar dentro.